Manda ai o resumo Pera ai, tava na frente Ah é, a gente tem que buscar essa galera ai Ai não Agora cheguei tomando 500 na cara Coluna, coluna, coluna Não tô vendo nada Eu tenho que ultar no bicho, é sério Eu não gosto de ultar, mas facilita muito Eu tenho que usar a garra, to esquecendo Descubra Ah, estou esquivando Uma 103 Eu só sei brigar com duas Tem três de novo, eu tinha matado uma. Que isso? Pô, daí eu morri. Tá doido, cara. Garra e coragem, exato. Não vou voltar nos fantasmas, vou voltar no outro bicho, velho. Esse fantasmas já é chato pra caramba, mas é bom que eu aprendo a lutar com eles. Primeira vez que eu tô lutando com esses bichos. Com o Mort, né, porque o Guerra já matou esses bichos. Quem foi, não foi? Opa, tudo bem? Quase entrou na câmera. Vou deixar ela lá com o Fantasma, né. Caraca, maluco! Gente! Calma! Caraca, maluco! Caraca, maluco! Eu não uso essa Poção de Fúria, acho que está na hora de começar a usar ela. Como é que eu uso a Poção de Fúria? Pra direita. Dá para usar esse aqui até agora, mas sem magia... Caraca, maluco! Nasceu mais, nasceu mais Poção Preciso mais Preciso mais Nossa, eu tiro menos do meu ult do que do meu golpe normal É isso ai, eu tiro menos do meu ult do que do meu golpe normal Opa Rapaz, derrote fariseu, ai, essa parte vai no vídeo, que é a que importa É você que acordou meu filho Você nunca deve ter deixado seu fraco Opa 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 Os lords mortos atacarão automaticamente seus inimigos. Ok. Os lords mortos transformam-se em pedras para pressionar a placa de pressão. Aleluia! Bom, isso foi mais rápido de achar. Bom, você é o juiz, né? Então você vai rolar um julgamento aqui. Obviamente. Eu ouço a peça dos mortos, não os mortos. E o que é o seu senhor? Eu serve ele até mesmo agora, mesmo que ele favoreceria meu esforço com eterno tormento. Você deixou o inferno. Mesmo aqui estão perdidos souls, esperando para ser julgados e sentidos para a cidade dos mortos. Eu ouço três assim espíritos, passando os corredores, encontrá-los e traz-los de volta para mim. Uma vez que eu lhe deslizassem do seu passado, eu vou ouvir o que preocupa o Senhor dos mortos. Ela só responde a mulher. Por que ouvir as peças dos mortos? Antes de uma alma que pudesse entrar na cidade dos mortos, seus segredos devem ser colocados bare, e sua vida prejudicada. É uma questão de misericórdia. As mãos irão caminhar, perdidas e blindas até então. Eu gonna pego, porque não vai ganhar deynça e heinãs. Você nunca morrerá? Obrigado, Parabéns até o seu março! 1 lord 10 é o seu sangue! O que acontece se eu puxar você... Não! Essa é magia aí perna! Não! Maluco, eu fico travado cara! Que ódio maluco! Corra! Por favor uma esquiva mais decente ainda no terceiro jogo A direita! Você não pode ganhar! O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só o meu com o que quebra, eu fico tão triste com isso, o deles nem é afetado, mas quando eu bato... Lá vamos nós. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tava achando estranho já. Opa, tudo bem. Guardião dos ossos. Gostei de você, cara. Você é um boss legal. Tchau, sério? É igual o boss Dark Souls. Ah... Agora ficou mais interessante ainda. Ficoi que não estou com o que você sabe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É a finalização, hein Morty, por favor, mano É, ele não faz mais, ele desaprendeu A arma lendária foi enviada nessa gás de meio, mas se inventar está cheia É a mesma cutscene As três almas Não vai muito tarde não, velho Hoje eu não vou jogar Martin Blade, porque vamos esperar mais um patch aí pra ver o que vem Agora tenho dois fantasminhos Você esquece sua estaciona, Nephilim? Você pode ser um pedaço, mas eu sou um líder dos mortos E seu reino demanda uma audiência Falta com a voz na arena gildedora, peda o Psychomeron Se você vive, nós vamos falar de novo Pula, 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 pula Pula, 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 pula Ok, você já falou isso Nunca vi uma aranha tão silenciosa, minha vida Não é suficiente, mano UNA GIL Bye Pula, pula Pula e pula Pula Até aí É, mano. Poxa, achei que... Seria muito bobagem. Tem música, só não tem som. Que coisa épica mais tosca. Nossa, cara, que triste de cutscene, meu amigo. Que cutscene mais triste, velho. Parece que o cara ta fazendo teste no teatro, tá ligado? Parece que o cara ta fazendo teste no teatro, tá ligado? O cara ta uma putaça, mano. Meu rei, o que você nos fazia? Meu rei, o que você nos fazia? Ficou. Ficou. Ficou muito tempo que você tenha se divertido. Ficou muito tempo que você tenha se divertido. Eu não tenho mais uso para você. O que é isso? Eu não gosto de ser focado com isso. Eles me falaram. Mas você ganhou minha gratidão. Eu vou mandar você para um no meu reino, que sabe o caminho para a Sousa. Mas primeiro... Tem demônus que você deve enfrentar. Eu já enfrento e matou muitos. Não como esses. Tem grande poder, em aquele amulet. Mas a sua maldade... 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 Eu não me lembro nada. Oh! Eu posso ver além da sua maldade... Para onde o verdadeiro batalho... A sua maldade... Beleza... Morri. O jogo virou Dark Souls... Ih, olha lá... O cara não sabe jogar Dark Souls. Divisor de almas. O Senhor dos ossos olhou dentro da alma da morte e libertou o potencial antes escondido. Morte pode agora dividir seu espírito em duas partes. Que podem ser movidos e controlados separadamente de sua forma física. Que se transforma em pedra e é virtualmente invulnerável. Ok. Horsman... O que você aprendeu do Lord of Bones? Eu acho que seu reino vive com o seu nome... Se não, com os seus pagamentos. O reino morto lhe entregou... A passagem para a cidade dos mortos. Quem eu devo procurar na cidade dos mortos? Você deveria se preocupar mais... A pessoa que você procura. Answer a minha pergunta, Scarecrow. Não há divertido em simplesmente dizer... Queijo... 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 Player... Queijo... 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 Sim, primeiro puzzle, é esse aqui Essas puzzles de um é horrível, meu deus do céu Eu tenho que ir só Onde você quer que eu vá, só para eu entender O ponto está aqui, para a cidade dos mortos Isso aqui está fechado É... O que o jogo quer que eu faça aqui? Não entendo, de verdade Aperte B, estou apertando Nada acontece feijoada A porta está aqui, eu não consigo entrar Você deve dar um fast trial para desbugar, o que aconteceu? Não estou compreendendo Tem um negócio para ativar aqui Ah, aqui ó Para que velho? Nossa velho, imagina os puzzles que vão vir agora Meu amigo Amém